De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que não compareceram nas eleições em 2020 poderão votar esse ano normalmente. Isso porque o TSE prorrogou a suspensão das consequências de quem não votou, não justificou e não pagou as multas referente à eleição 2020. No Amazonas, a votação inicia às 7 horas da manhã com o término às 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto